Fala com a gente, que é a sua Nath. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre a Guará e a relação dela com a Burning Sun. Eu quero primeiro pra gente conseguir ilustrar o que aconteceu com a Guará, tentar trazer um pouco pra realidade no Brasil. Imagine se você fosse uma repórter investigativa e você tivesse recebido uma exclusiva onde você tem acesso a várias conversas, chats e mensagens trocadas ilícita e de forma criminosa entre pessoas como, sei lá, o Luan Santana, o Luciano Huck, o Neymar e o Michel Teló. Você tem na sua posse um documento não oficial de uma pessoa que fez um expose de anônimo pra você e você encontrou diversas mensagens dessas celebridades sendo trocadas em um grupo no WhatsApp onde eles partilhavam fotos de meninas inconscientes, que eles estavam molestando, que eles estavam estuprando, que eles estavam sexualmente violentando. Aí você recebe a ligação da Anitta, falando assim, ô repórter, eu posso te ajudar aí, que eu conheço todos esses caras, eles são meus amigos próximos e eu acho que eles fizeram isso sim. O que você faria? Como você se sentiria? Essa é a história da Guará e a gente vai contar a história dela pra vocês e é uma história de uma menina que foi um anjo na Terra mesmo e que infelizmente não chegou a ver as flores que ela merecia em sua vida e nos deixou cedo demais. A gente vai contar essa história pra vocês hoje. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, vai seguir a gente nas redes sociais. Eu tô de sempre. Há não muito tempo atrás a BBC lançou um documentário e a gente fez um vídeo sobre esse documentário falando sobre a Burning Sun, que é o maior escândalo sexual da história da Coreia do Sul. Porque não só envolvem pessoas grandes, políticos e coisas do tipo, mas envolvem artistas muito famosos, conhecidos e amados pelos coreanos e pelo mundo inteiro. Como, por exemplo, o Sungri, membro mais novo do Big Bang. Simplesmente um dos maiores grupos da história do K-pop. Um dos maiores grupos da história do mundo, basicamente. Era o maior grupo da segunda geração, o Boyfriend, com certeza. Eles têm a turnê mais bombada da história de um boy group, assim. Eles eram muito, muito grandes mesmo. E o Sungri era conhecido como o grande Gatsby da Coreia, né? Exatamente. Ele gostava muito de festas e investimentos e aí investiu o dinheiro dele. Ele era conhecido como o futuro CEO da YG, que é a empresa do Big Bang. Ele seria, tipo assim, futuro CEO, porque ele gostava muito de investimentos e grandes festas. Ele tava sempre nas grandes festas com os investidores dele. Ele sempre era muito opulente, sabe? Festas muito chiques e ricas mesmo. E quem apelidou ele disso, do próximo CEO da YG, do filhinho do Ian Han-san, que não foi a gente, não. Existe uma série, um documentário de comédia da Netflix, onde o Sungri interpreta ele mesmo, chamada YG Estratégia de Futuro. Onde ele está se preparando pra se tornar o CEO da YG, tá? A Netflix produziu isso pra gente em 2019. Só pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia do tamanho disso. E um desses investimentos do Sungri foi uma balada chamada Burning Sun, que ele abriu no início de 2018. E, gente, a Burning Sun era, tipo assim, um dos lugares mais badalados de Seul. Era uma balada que ficava em Gangnam e a galera, tipo assim, queria muito ir. Não só pela opulência do lugar, que era muito chique, era muito maravilhoso. As noites lá eram muito conhecidas. Mas lá você poderia encontrar os seus idols preferidos, principalmente o Sungri. É, com muita facilidade. Com muita facilidade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, tá? É fácil e difícil ao mesmo tempo encontrar idols na Coreia. A galera geralmente vão pra quatro lugares. Talvez os aeroportos, quando elas olham as fãs, né? Mais assíduas e ávidas, assim. Agenda de compromissos do seu ídolo. É interessante você acampar no aeroporto, porque você consegue geralmente ver essas pessoas por lá. Fan meetings, né? Porque são muito comuns, principalmente no K-pop, né? Um show privado, uma assinatura de autógrafos entre um artista e os seus fãs. Um show, que rola bastante, porque obviamente são artistas asiáticos performando a Nasa. E a Burning Sun. Basicamente são os lugares, assim, que a gente consegue encontrar esses artistas. Só que muitas pessoas não sabem que a compra de ingressos na Coreia, gente, é muito burocrática. Você acha esses sites que a gente compra ingressos aqui ruins? Gente, aqui é fichinha pra gente conseguir ingressos, tá? Lá é muito mais complicado. As pessoas têm muito mais dificuldade de conseguir ingressos. Então eles acabam indo procurar meios alternativos pra encontrar os seus artistas. E um desses lugares é a Burning Sun. Era, né? Era, né? Porque a Burning Sun não existe mais. Depois do escândalo. Principalmente se você era fã do Sungri. Ele era o dono da Burning Sun. Tipo assim, ele era a cara. Um dos fundadores da Burning Sun. Então ele tava lá sempre. Sempre, principalmente às vezes como DJ. Ou às vezes estava lá, por estar lá na balada mesmo. Fiscalizando as coisas. E assim, era uma balada muito cara, tá, gente? Os drinks eram caros. As comidas eram caras. Os camarotes VIP eram muito caros. Mas tinha uma coisa lá que era mais cara ainda e muito específica. Exclusiva. Exclusiva da Burning Sun. Que era uma água. Era uma água específica que você só conseguiria ter acesso se você fosse um dos clientes VIPs da balada. Que estivesse gastando aí milhões e milhões numa noite com combos, áreas VIPs. E trazendo outras pessoas. Até pra não só desfrutarem do bom tempo da balada. Mas também fecharem negócios e tudo mais. Existia na intranet ali dos funcionários da staff da Burning Sun. Uma comunicação direta. E os membros do local mais VIP possível da balada tinham acesso a essa intranet. E mandavam mensagens pra esses funcionários. Dizendo assim, estamos prontos pra água. Estamos prontos pra gente receber essa água. Que água é essa? Você pode se perguntar. Essa água, gente, era um código pra mulheres da balada que estivessem desacordadas, drogadas e vulneráveis para serem mais facilmente aviltadas. Ou seja, a Burning Sun era um lugar onde grandes executivos, altos comerciantes e pessoas com muito poder aquisitivo poderiam se encontrar para violentar mulheres. E como é que eles faziam isso? A staff era treinada pra isso. Sim, a staff era treinada para já drogar as bebidas das mulheres. E eles ficarem de olho ali nas mulheres quando elas começarem a ficar mais desacordadas. Elas começarem a ficar mais frágeis, mais vulneráveis. E quando isso acontecia, a água estava pronta para ser transportada. A gente tem, inclusive, vídeos de mulheres sendo transportadas contra a sua vontade para outros locais da balada, porque as áreas VIP ficavam em locais mais escondidos. Não dava pra ouvir o que estava acontecendo ali. Não dava pra ver o que estava acontecendo ali. Então as mulheres, elas eram transportadas pra esses lugares pra elas poderem ser violentadas sexualmente. E por causa disso, a gente tem uma expressão interessante nos Estados Unidos, né, chamado whistleblowers. O que são essas pessoas? Os whistleblowers são as pessoas que primeiro dão voz a um movimento. Por exemplo, quando teve o Me Too Movement ali, né, perto de 2020, a primeira whistleblower que falou algo contra o Harvey Weinstein, que se tornou realmente a cara do maior predador desse movimento, foi a Rose McGowan, que era uma atriz. Que foi uma das primeiras pessoas que colocou a boca no trombone dizendo, esse homem é um predador sexual. O documentário da BBC faz muita menção aos primeiros whistleblowers da Burning Sun. As primeiras pessoas que sopraram o apito pra dizer que, na verdade, os artistas e ídolos que a gente idolatravam eram homens maus. E aí a gente tem vários depoimentos na Burning Sun. Então vítimas, né, dessas pessoas, né, as águas, né, as meninas que foram violentadas. E principalmente as primeiras repórteres que foram atrás de buscar justiça pra essas vítimas. A primeira repórter que foi buscar justiça pra essas vítimas foi a repórter Park. E um dia pesquisando notícias novas pra sua coluna, se deparou com o depoimento de uma menina anônima em 2016, que estava processando o seu namorado por violência sexual, incluindo o crime Moka, que é a palavra Moka, que é um crime muito específico na Coreia do Sul, já que mulheres são vítimas o tempo todo de filmagens ilegais e fora dos seus consentimentos. Então, assim, as mulheres realmente elas são filmadas na rua, elas são filmadas pelos seus parceiros sem consentimento. E isso acaba entrando naquela coisa que nos Estados Unidos eles chamam de revenge porn, né, pornô da vingança, enfim. Você ser filmada no seu consentimento é um crime muito grande, é um crime tão grande na Coreia que foi homologada essa lei contra os crimes de Moka. E ela estava processando o seu namorado, mas ele não era uma pessoa comum. Ele era um dos maiores cantores e atores daquela época, chamado Zhang Junyang. E, obviamente, a gente sabe como funcionam fãs na Ásia, principalmente. Eles são fãs muito obsessivos, eles simplesmente endeusam os artistas. Então, obviamente, ninguém acreditou nessa repórter, ninguém acreditou e começaram a fazer da vida dela um inferno. Tanto que, depois de muito tempo, o Zhang Junyang acabou fazendo uma coletiva de imprensa, depois que a menina foi coagida a tirar, né, retirar a queixa. Porque, se ela não pudesse provar o que tinha acontecido, coisas muito piores poderiam acontecer com ela. Ela foi chantageada por advogados da parte dele e por diversas outras pessoas. Então, ela resolveu retirar as acusações. O Zhang Junyang deu uma coletiva de imprensa, se portando como o inocente, como a vítima, como a vítima de difamação mesmo. E a vida da repórter Park foi virada de cabeça pra baixo. Por causa de todas essas repercussões, ela acabou tendo dois abortos e ela se tornou estéreo. Ela não pode mais ter filhos desde aquela época, porque ela foi a mulher que deu ouvidos a uma vítima e colocou a boca no trombone e falou todos os crimes que esse homem tinha cometido, mas ninguém acreditou nela na época. Só que, anos depois, entra aí uma pessoa muito interessante pra nossa história, que é uma das whistleblowers dessa história também, que é a repórter Kang. O Zhang Junyang cometeu um erro, um deslize muito grande na época. Ele colocou o celular dele pra ser investigado, na época que ele ainda tava no processo com a ex-namorada, por uma agência particular. Conseguiu que a análise forense permanecesse com eles. Por causa disso, a polícia não teve acesso ao celular do Zhang Junyang, possibilitando que ele fosse inocentado naquela época de 2016. Só que aí, a análise forense permanecendo com essa agência, acabou encontrando as mãos da repórter Kang eventualmente, onde ela conseguiria com exclusividade ver diversos vídeos de meninas sendo sexualmente aviltadas pelo Zhang Junyang em um chat com outros amigos que eram igualmente famosos, como o Choi Junyang do FT Island, como o Sun Lee do Big Bang e outras pessoas, membros do Beast, irmãos de idols famosas e outras figuras da mídia, empresários. Todos eles listavam e citavam com riqueza de detalhes todas as práticas sexuais ilícitas que eles faziam naquele grupo. Então, basicamente, aquele grupo já existia, tinham anos, e durante anos eles estavam fazendo essas práticas e esses crimes com mulheres, compartilhando um com o outro. E a Burning Sun vem em 2018 para institucionalizar esse crime, para institucionalizar essa prática. E agora eles tinham um lugar, uma balada, para poder, não só eles poderem, né, movimentar ali o grupo deles, mas também conseguirem ganhar dinheiro e fazer investimentos e negócios com isso. Que é ser na mente do Sungri, o nosso Grey Gatsby da Coreia. Eles já estupravam meninas muito antes da Burning Sun ser fundada. A Burning Sun foi aberta em 2017. Lá, eles encontraram não só a facilidade para eles mesmos conseguirem mais vítimas, mas para trazerem mais vítimas para outras pessoas e conseguirem dinheiro em cima disso. Ou seja, eles eram estupradores e cafetões. E, dentro da Burning Sun, eles encontraram ali um lugar mais simples, porque antes eles tinham que conseguir meninas em show, eles tinham que conseguir menina em fansign, eles tinham que tentar achar um lugar, e agora eles simplesmente conseguiam achar isso na Burning Sun. Só que, não se engane, os crimes e os chats têm mensagens que são datadas antes mesmo da abertura da Burning Sun. Quando esse crime veio à tona, a Burning Sun potencialmente poderia ser um lugar onde eles estavam fazendo vítimas de abuso sexual para pessoas da indústria e grandes empresários asiáticos, muitos dos fãs do Sungri defenderam o Sungri dizendo Ele é apenas DJ da balada, ele é apenas usado para promoter, ele tem partes nas ações, mas ele não é dono. Depois que as investigações começaram a prosseguir em cima da Burning Sun, eles descobriram que não só ele era um dos fundadores e um dos quatro diretores executivos e criativos da Burning Sun naquela época, ele também era um dos maiores fundadores e pessoas que mais aplicou o dinheiro na Yuri Holdings, que era a empresa que fundou a criação e a abertura da Burning Sun. Ao gozo ou não? Ele está envolvido ou não? E mais pra frente, vendo as mensagens, gente, dá pra ver o nomezão dele desse tamanho lá no chat? Em todas. Em todas as mensagens, ele tá lá. Quando mandam vídeos, ele respondendo lá, quem que é essa, sabe? E as mensagens desse chat, gente, são muito nojentas. Tipo assim, eles chegam a falar, tipo, nossa, da próxima vez, manda um vídeo de uma menina que tá viva. Cara, eu não sinto tesão dessas meninas que vocês estão comendo e que estão desacordadas. Por favor, manda uma viva da próxima vez. É isso. É nesse nível. Entendeu? E uma pessoa que foi muito importante pra gente chegar na conclusão desse caso, na sentença pra essas pessoas, foi exatamente a Aquará. Quando tudo isso veio à tona, ela ligou pra repórter Kang e falou, cara, eu conheço todas essas pessoas, eles já foram meus amigos, eu, inclusive, sempre desconfiei que eles tivessem alguma dessas atitudes erradas e eu acho que eu posso te ajudar e eu quero te ajudar. E aí que entra também a nossa discussão do vídeo é a diferença de tratamento entre idols masculinos e idols femininos. Como que o machismo impede todos os espectros da nossa sociedade, principalmente dentro do showbiz. Existem várias figuras importantes dentro dessa história e duas delas eram meninas muito especiais pra nós que somos K-popers, pro feminismo na Coreia e pra indústria da música no geral e elas aconteciam de ser melhores amigas. A gente tá falando de uma menina chamada Sully Idagwara. A Sully era uma das membros mais novas do FX. Ela entrou no showbiz ainda muito criança, ela fazia papéis aí no cinema, na TV, ela também cantava e ela foi descoberta muito cedo pela SM Entertainment e debutou aos 15 anos dentro do FX, no ano de 2009. Ela era, sem dúvidas, uma das membros mais populares, mas isso não vinha sem as suas controvérsias, porque ela sempre foi uma pessoa muito honesta e aberta sobre o que ela estava se sentindo como mulher na sociedade, sobre como ela se via na sociedade, sobre os problemas com o seu próprio corpo, sua autoimagem e também sobre o feminismo. E aos 19 anos ela viria a ser fotografada com um rapper que na época tinha 32 anos e ele era muito famoso na Coreia, chamado Chueja. Chueja é basicamente um dos rappers aí do Dynamic Duo. Ele tem uma música muito famosa que viralizou no TikTok tem pouquíssimo tempo que provavelmente vocês ouviram. Se tornou aí um hit dentro do TikTok e o Chueja tem esse nome por causa do pauzão dele. Aparentemente, essa palavra aí significa, tipo assim, pau grande. Ele fala que hoje em dia ele até se arrepende desse nome artístico porque isso já trouxe muita vergonha pra sua família. Mas ele era uma das pessoas mais famosas da Coreia na época, assim como a Sully. E os dois serem fotografados juntos tendo um date de noite causou muita controvérsia. A princípio as empresas quiseram negar, só que depois veio a público que eles estavam namorando. E eles namoraram durante muitos anos, praticamente até ao pé do falecimento da Sully. Eles namoraram mais de quatro anos. Então a galera criticou a Sully pela diferença de idade. A galera criticou a Sully pelo fato que ela era boy crazy. Como que uma menina que tem nem 20 anos tá namorando, pensando em namorar e não focando na sua carreira, não focando nos seus fãs, não focando no seu grupo? E esse namoro indiretamente ocasionou o desligamento dela do FX. Como ela era membro da SMA há muito tempo, ela continuou na empresa, ela continuou atuando e lançando coisas solos, mas ela se desligou do grupo por causa de todo o hate que o grupo tava sofrendo por causa desse namoro dela. Já o Chueja, ele era um dos caras do Dynamic Duo, ou seja, ele era um rapper, ele era um cantor, ele escrevia muitas músicas. Depois que ele assumiu seu namoro com a Sully, ele deu uma entrevista dizendo que todas as músicas do Dynamic Duo, e não é essa aí que a galera conhece no TikTok, viralizou no ano passado, eram sobre a Sully. Então a dicotomia entre como a mídia tratava a Sully versus o Chueja era muito grande. De um lado a gente tinha um homem que tinha um nome artístico que falava sobre o seu próprio falo, mas ele era visto como romântico, ele era um homem de uma mulher só, e todas as letras que ele escrevia eram sobre a Sully, a sua amada. Já do outro lado, a gente tinha uma menina que recebia hate por namorar um cara que escolheu ter um nome artístico de falo, ele não recebia hate, quem recebia era a namorada dele. E ela que era boy crazy, ela que era uma menina que não conseguia ficar sem mágico, que tava aquela novinha que só queria sentar, e que era uma prostirã, e que não merecia fazer parte do FX, um dos maiores grupos da história do K-pop. Foi nessa mesma época que ela encontrou muito conforto na Quará, e elas se tornaram ali muito amigas, melhores amigas de fato, simplesmente porque a Quará também já passou por diversas coisas na indústria. A Quará, pra quem não sabe, ela foi membro do grupo Cara, um dos grupos mais famosos ali da segunda geração. Era um grupo muito famoso, gente. E ela era uma das integrantes mais famosas do grupo. Ela era conhecida como uma das mulheres mais bonitas da Coreia, uma das mulheres mais lindas. Ela era aclamada na Ásia inteira, no Japão, na China. Todo mundo amava essa mulher. Ela tinha o apelido de Ku Barbie. Uhum, Ku Barbie. Ela era Barbie coreana, basicamente. Todo mundo a amava. Só que assim como a Sully no FX, o cara também era um grupo muito popular, mas a Quará também sofria muito com escândalos de namoro. Nessa mesma época que o namoro da Sully com o Choeja foi vazado, o namoro dela também foi descoberto pela mídia com o integrante do grupo Beast, o Junhyun. E basicamente, gente, ela foi tida como a idol namoradeira, tá, galera? Ela foi tida como, meu Deus, outra boy crazy aqui que nós temos. Namoradinha, idol namoradeira, não consegue ficar sem macho. Pouco tempo depois desse relacionamento também virar público, vazaram fotos de quando ela tinha 17 anos comemorando o seu aniversário em um motel com o seu namorado da época. E a galera já ficou, meu Deus, ela tinha um namorado com 17 anos? Que menina piranha, hein? Uma mini piranha. E agora ela ainda tá namorando um outro idol, gente. Uma menina que não consegue ficar sem homem mesmo. Larguem o nosso Junhyun! Deixem essa mulher boy crazy longe do nosso bebê! E basicamente, a indústria inteira estava falando sobre isso. Inclusive, quando ela foi em um programa de variedade chamado Radio Star, a gente tem uma... Eu acho que é um dos momentos mais horripilantes do K-pop, assim. Da vida, assim. Tem uma justa posição muito grande. O que aconteceu com o Junhyun e o que aconteceu com ela. Basicamente, no Radio Star, ela implorou muito pras pessoas lá não falarem sobre a sua vida amorosa, não falarem sobre isso, porque a mídia já estava fazendo muito escrutínio dela. E, obviamente, que eles não ouviram o que ela tinha a dizer. A bancada ali do programa de variedade simplesmente ficaram atacando ela o tempo inteiro. Falando sobre o seu namorado, sobre o seu namoro, sobre a sua vida amorosa. Mas se a gente não falar de homem com girl group, o que a gente tem pra perguntar pra vocês? Tipo, coisas desse nível absurdas. Foram coisas tão absurdas que, tipo, ela chegou a chorar no programa, gente. Ela virou de costas e ela começou a chorar. E a galera já conversou, meu Deus do céu! Mas que menina não profissional! Ela começou a chorar no meio do programa só porque estavam perguntando dos namorados dela? Tem uma hora também que viralizou na Coreia na época que eles estavam, de novo, batendo na tecla. Porque, gente, se vocês não entendem nada de K-pop, namoro lá não é uma estratégia boa de pior, tá? É um escândalo. Então, você evita ao máximo responder isso porque isso é uma pergunta carregada, uma pergunta controversa. E eles estavam insistindo depois de ela falar de uma forma muito doce, muito treinada, assim, pela mídia. Que ela não queria responder, mas, assim, levando a brincadeira e tudo mais. Ela tem uma hora que se sente incomodada e ela joga uma garrafa d'água neles. Mas não é nem, tipo assim, nossa, pá, uma garrafa d'água. Ela faz um arremesso e a gente, pá, não, uma coisa nem assim. Como a garrafa acabou, tipo, meio que chegando perto do outro lado da bancada, ela teve que pedir desculpa porque ela foi tida como uma pessoa violenta que tacou uma garrafa na cabeça das pessoas. Sendo que é só, tipo assim, ai, para, é tipo um tapinha. É tipo um tapinha de brincadeira. Como se eu tivesse que, isso aqui que eu fiz, eu tenho que responder por agressão. Vocês entenderam o que está acontecendo? O que ela teve que ouvir nessa época? Em contrapartida, o Jun Yang, quando ele foi no Radio Star, a passagem dele foi pacífica, foi maravilhosa. A galera comentava Ai, meu Deus, como é que ele é maravilhoso, como ele é incrível, olha ele, não sei o que. A galera até chegou a perguntar sobre o namoro pro Jun Yang, tá? Só que além de não forçarem a barra, não desmerecerem ele, não falar que se a gente não perguntar de namoro pra boy group a gente não tem o que conversar com eles e respeitarem o fato que ele ia dar respostas invasivas, os fãs online falaram assim Caralho, isso até terminou, porque tem que ficar reduzindo sem velha chique. E não estenderam a mesma graça pra orar na época. Na época falaram, tipo assim, nossa, ela chorou na entrevista, se você não aguenta, minha filha, se você não aguenta, pica no pede, entendeu? Se você não aguenta, não vai no programa de variedade, você sabia que iam te perguntar isso. Enquanto pra ele, é parem de perguntar isso pra ele, eles nem estão juntos mais, perguntam sobre a carreira. Assim que a gente trata, tá? Idols de K-pop, as pessoas que são fãs de homens tratam eles como bebês e as pessoas que são fãs de mulheres tratam elas como prostitutas que deveriam saber melhor. É a história da humanidade, né? É, é sempre assim, né? A diferença entre tratamento entre homens e mulheres. Só que isso, gente, entraria o ano de 2018. E agora vivenciaria um dos maiores escândalos da carreira dela. Não bastava ela ser reduzida a uma menina louca por macho, ela também viria a sofrer agressões físicas contra ela mesmo na mão do seu namorado. Na época, ela tava namorando um homem chamado Chui Jambam. Ele, a gente vai chamar ele de CJ aqui. O CJ era o namorado dela e ele era um cabeleireiro. Eles se conheceram e tudo mais. Eles se apaixonaram e começaram a namorar. Só que ele era um cara extremamente violento, ele era um cara extremamente possessivo, ele era um cara extremamente tóxico que não gostava que ela, tipo assim, tinha reuniões com outros homens. Sendo que, assim, gente, na indústria vai ter agentes masculinos, você vai ter pessoas que vão estar trabalhando num set que são homens. E se você ser uma mulher, você vai ter co-estrelas que são homens. E aí o namoro deles foi seguindo. E ele era um cara muito tóxico que ameaçava ela o tempo todo, que praticava o crime de mouca com ela, ou seja, de gravá-la sem o seu consentimento na hora do sexo. E ela não sabendo, mas ela nesse relacionamento abusivo. A gota d'água foi um episódio que aconteceu em 2018, onde ela teve um almoço depois de fazer um photoshoot com um homem que tava lá no set também, que trabalhou com ela nesse photoshoot, nesse ensaio fotográfico. E ela, pra poupar a dor de cabeça, omitiu isso do CJ. Não quis falar isso pro namorado dela. Quando ele descobriu, mensagens que a Dispete conseguiu depois do exposed que eles fizeram sobre esse caso, mostrou ele, tipo assim, sendo extremamente tóxico e abusivo com ela, falando, tipo assim, vai lá com o seu namorado. Eu tenho aqui a minha dignidade, eu não sou otário não, tá? E eu tenho imagens suas e eu vou expor, eu vou te expor, porque eu não vou ser feito de corno à toa, não. Eu sim. A não ser que você traga ele aqui e venha vocês dois pedir desculpa pra mim. E nesse momento que a gente tem uma câmera de segurança, gente, a gente consegue ver a imagem dela e ela se ajoelhou no chão para implorar pra ele não vazar nada que ele tinha dela, porque ela era uma artista e ela já sofria muito escrutínio no público. Se essas imagens vazassem, se esses vídeos vazassem, a vida dela terminaria. A carreira dela iria para o ralo. Só que nesse dia eles tiveram, obviamente, uma altercação física porque ele chegou lá querendo bater nela, ela lá pra se defender uniu a cara dele. Os dois se agrediram fisicamente, mutuamente, só que ele era um cara que já estava fazendo, tipo assim, chantagem emocional, coesão com ela. E nesse dia que ele foi à casa dela, uma amiga dela estava lá, ou seja, ela tinha uma testemunha do ocorrido, que ele chegou, tipo assim, ameaçando ela de morte, ameaçando de bater nela, ameaçando de expor a intimidade dos dois e tudo mais. Quando ele saiu, ele ligou pra polícia falando assim, fui agredido pela minha namorada, a famosa cantora Guará, e ligou pra despete, mandou vários e-mails dizendo, eu tenho imagens exclusivas da Guará transando. Vocês querem ou não? Ele procurou várias pessoas antes que a Guará pudesse se defender. E da sua lado dos fatos, essa história aí explodiu. E quando ele foi, né, chamado pra delegacia, ela também, ele hora nenhuma mudou o que ele falou. Ele hora nenhuma falou que ele tinha culpa, ele falou que ele tinha sido traído por ela, que ela tinha agredido ele quando ele confrontou ela. Ele omitiu da polícia que ele tava chantageando ela com um crime de mocha e de revenge porn. Ela, por sua vez, foi chamada a depor e a polícia só queria levar ela presa porque ela tinha agredido um homem sem saber o que de fato tinha acontecido. E basicamente, ela conseguiu enganear todas essas provas. Ela tinha a testemunha da amiga dela que tava com ela, ela tinha todas essas mensagens trocadas com ele. E ela foi até a despete e a despete fez todo o exposed, mostrando que, na verdade, quem estava com a razão era a Cuara. Tudo que tinha acontecido com ela era muito tenebroso e ele, tipo assim, tava omitindo todos esses fatos quando ele relatou o que tinha acontecido pra polícia. Ele teve a coragem de fazer uma conferência de imprensa falando, tipo assim, eu espero ela pedir desculpa pra mim. Eu tenho essa piedade no meu coração. Eu sou a vítima dessa história. Sendo que ele estava, tipo assim, ligando pra vários portais pra vender moca dela. É esse nível que a gente tá falando que a menina teve que passar, entendeu? Então, como ela foi um ano antes da Burning Sun vítima de um crime muito parecido com o que as meninas viviam, ela ligou pra repórter Kang falando, cara, eu cresci com esses meninos. Um deles, do FTL, ele é da minha empresa. Eu posso conversar com ele, eu posso falar com ele pra ele conversar com você. Eu já vi o telefone deles, eu sei que é esquisito, eu sei que tem coisas ali e eu tenho um apreço especial pra pessoas que sofrem esse tipo de crime e eu quero ajudar. E basicamente foi isso que ela fez. Ela foi até o Chia Joon Young, conversou com ele, tipo assim, convenceu ele a conversar de forma voluntária com a repórter Kang e foi assim que eles conseguiram o nome das pessoas, que eles conseguiram mais detalhes e que eles conseguiram realmente mais provas pra poder sentenciar essas pessoas no final das contas. A Quara foi extremamente importante pra resolução e pra punição dos algozes nessa situação da Burning Sun e do Chate Nuka. Porque todo mundo, as repórteres, elas tinham as provas, tipo os vídeos, as mensagens trocadas. Só que a polícia não estava fazendo nada e eles precisavam o quê? Descobrir quem que era o plantado da polícia lá dentro. Porque obviamente eles tinham todo mundo da Burning Sun, o Sungri, seu time de estupradores. Eles tinham ali policiais que estrategicamente estavam posicionados pra neutralizar qualquer pessoa que fosse lá dar seu depoimento, qualquer menina que estivesse ali tentando falar a Burning Sun, eles estupram a gente. Eles precisavam achar o nome desse policial porque as investigações não estavam indo pra frente. E foi só quando o Chate John Rung, que era amigo da Guará de infância e um dos perpetradores do crime sentou pra dar o nome do policial que as investigações vieram à frente e todos eles foram presos. Entendeu? Ele não sentou da bondade do coração a Guará, insistiu pra que ele fizesse porque junto com a repórter Kang e ela elas poderiam conseguir uma atenuação pra pena dele. E elas conseguiram, tanto que ele ficou preso só 18 meses. Assim como o Sungri e o JJY que era o maior estuprador que estava dentro do grupo e já tinha batido na namorada e a puta que me pariu. Ele ficou 5 anos preso, inclusive ele já está solto e beijando mulheres na França. Saiu ontem ontem vídeo no Jornal Nacional Coreano dele beijando mulheres na França. Francesas, cuidado! Ele já está aí, ele não se arrependeu em nada, ele não aprendeu nada e ele já está na caçada de novas vítimas. Exatamente. E quando a gente vai olhar, a gente falou aqui sobre o caso da Guará. Outra pessoa que era muito amiga da Guará era a Ryuna. A gente fez um vídeo falando como a Ryuna destruiu todo o império dela e a ligação é direta com esse caso porque a gente falou com vocês que a Guará teve um relacionamento com o Junyan do grupo Beast, agora Highlight, que esse menino, gente, ele não só deixou tudo isso acontecer com a Guará na época, não teve uma simpatia por ela, mas também estava presente no chat moca. Estava lá, ele via todos esses vídeos e ele não fazia absolutamente nada. Ele não era um dos estupradores, nunca comprovaram que ele tem filmagens ilegais com nenhuma menina, mas ele estava no grupo rindo e trocando mensagens com eles e achando incrível. Exato, e esse foi um motivo dele sair do Highlight, quando descobriram tudo isso, e agora, anos depois, ele, no início desse ano, foi confirmado que ele está namorando a Ryuná, que era uma das melhores amigas da Guará, que, por causa de tudo isso que aconteceu, por causa de todo esse, todo esse escrutínio que ela viveu durante todos esses anos, veio a falecer em 2019, pouco tempo depois de conseguir resolver o caso da Bernie Sun. e o mais interessante e trágico dessa história é que ela morreu poucos meses depois da Sui. Elas morreram no mesmo ano, pelo mesmo crime, pelo mesmo assédio moral e por levantar a voz contra as mesmas injustiças que mulheres passavam na Coreia. As duas perderam suas vidas. E a gente vê uma pessoa como a Ryuná, que a gente jurava, que era amiga das duas, que a gente jurava que lutava pelo direito das mulheres, que era muito feminista, se relacionando com um cara desse, que estava presente nesse chat e que fez tão mal não só pra Guará, mas pra outras milhares de mulheres, sabe? Ou seja, a Guará não teve o respeito de um namorado que passou muito tempo da vida dele com ela, não teve o respeito de uma das suas melhores amigas, hoje os dois estão juntos, a Ryuná ignorou tudo que ela construiu na carreira dele pra ela estar namorando esse cara que não vale nada, e a Ará e a sua melhor amiga Sui não conseguiram ver nenhum fruto do que elas plantaram em vida, porque a saúde mental delas não permitiu, porque as pessoas adoeceram ela. Inclusive, a Ryuná e John Ryan vão casar em outubro, tá galera? As empresas confirmaram que eles estão noivos e que eles vão casar e a intenção é casar em outubro. E é uma decepção muito grande pra nós que fomos fãs da Ryuná durante tanto tempo, porque a gente acreditava muito na mensagem que ela queria passar de feminismo, mas eu não consigo imaginar de verdade uma pessoa que é feminista, uma pessoa que luta pelo direito das mulheres se relacionando de qualquer forma com um cara desse. É muito triste, é muito triste de ver que tipo assim, a Guará não recebeu as flores, tomara que a gente consiga entregar as flores que ela merecia agora, porque ela foi um anjo e por causa dela as vítimas da Burning Sun conseguiram justiça e esses homens conseguiram ir presos mesmo que a sentença não fosse equivalente ao que eles fizeram. É surreal, assim. É surreal que tipo assim, a Burning Sun saiu por vidas. De verdade. Literalmente. Então é isso, gente. É uma pena a gente acabar o vídeo com esse gosto amargo, mas vamos tentar ressignificar e saber que tipo assim, as pessoas que mais sofreram no K-pop talvez fossem os maiores anjos que a gente já teve. Um não era o suficiente pra elas mesmas. A gente falhou com elas, não vamos falhar com mais nenhuma outra vítima daqui pra frente. Vamos tomar cuidado, tá galera? Um beijo, tchau.